Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, hoje é quinta-feira, dia 23 de maio. E eu agora convido você, para que nós possamos juntos, como verdadeiros filhos e filhos de Deus, acolher este Evangelho, Palavra de Deus, Evangelho do dia, que a Igreja proclama no mundo inteiro, para que nós possamos aumentar, crescer, poder realmente viver segundo a vontade de Deus. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, Quem vos der a beber um copo de água, porque sois de Cristo, não ficará sem receber a sua recompensa. E se alguém escandalizar um desses pequeninos que creem, melhor seria que fosse jogado no mar com uma pedra de muinho amarrada ao pescoço. Se tua mão te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem uma das mãos, do que tendo as duas ir para o inferno, para o fogo que nunca se apaga. Se teu pé te leva a pecar, corta-o. É melhor entrar na vida sem um dos pés, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Se teu olho te leva a pecar, arranca-o. É melhor entrar no reino de Deus com um só, do que tendo os dois ser jogado no inferno. Onde o verme deles não morre e o fogo não se apaga. Pois todos hão de ser salgados pelo fogo. Coisa boa é o sal, mas se o sal se tornar insosso, com o que lhe restituireis o tempero, tende, pois, sal em vós mesmos e vivei em paz uns com os outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem. Meu irmão e irmã. Jesus nos convida a combater o bom combate. O Senhor, Ele pede que nós não nos afastemos da Santa Igreja. Que nós não cometemos apostasia. Deixar de seguir o Evangelho para seguir ideologias, filosofias ou coisas que são verdadeiramente mundanas. É preciso que nós sejamos sal para este mundo. Sal que leva as pessoas a realmente se sentirem amadas, transformadas, para que elas possam entender a sua história, discernir os acontecimentos do dia a dia. Que elas possam ser iluminadas pela palavra e pela vida de cada um de nós. Que nós possamos estar cheios do Espírito Santo, assim como a Nossa Senhora. E que nós possamos exalar o bom perfume das boas atitudes, santas e boas, como o próprio Jesus e Nossa Senhora são santos e bons também para conosco. Nós possamos pedir ao Senhor que realmente, através da nossa história, do nosso trabalho, das nossas atitudes, das nossas ações, da nossa presença neste mundo, seja na sociedade, na família, na escola, na universidade, aonde estivermos, que nós possamos ser uma testemunha viva de Nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Querido irmão e irmã, que Deus Pai Todo-Poderoso vos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquemos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.